Meu nome é Adriane, eu moro em Itapuá, não moro aqui, eu tenho 46 anos de idade e aproximadamente uns 15. Eu venho buscando respostas por uma angústia muito grande que eu tenho no interior e ficando doente, ficando doente, cada vez mais doente. Para vocês terem uma noção, eu trouxe para mostrar para o Wallace, isso aqui eu tomo diariamente. Eu tomo diariamente, só que eu cheguei num ponto que nem financeiramente eu consigo mais e principalmente emocionalmente eu não consigo mais tanto remédio. Eu estou me dopando, tem dias que eu resolvo tomar muitos porque eu estou muito ansiosa, no dia seguinte eu não lembro o que eu fiz no dia anterior, como quando eu bebia, porque eu também já bebi por causa disso. Aí um dia eu estava, há uns dias atrás eu estava na internet, no Facebook, porque eu falo que eu e a tecnologia a gente nasceu em época errada, eu não tenho nem Instagram, só tenho Facebook. E aí eu vi sobre o curso do Condor, Congresso Holístico, eu falei vou lá, porque eu venho assim, vou lá ver o que é isso. E no curso do Congresso, eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui nada para mim faz sentido, esse povo é um bando de louco. Sabe? Quanto mais eu ouvia o pessoal, mais eu achava um bando de louco. Quando o Alassie foi fazer a palestra eu falei, opa, eu acho que eu descobri. E aí, aí eu comecei a entender a coisa que o universo vai te levando, vai te levando. E aí assim, eu vim, mas sempre assim, você vai lá e não vai dar em nada, porque você já fez tantos. E agora eu quero te pedir que você jogue isso aqui fora para mim. Eu vou tomar coragem de me desfazer disso, porque eu não aguento mais. Pronto, medicação. Aí o meu sabotador fica assim, mas você pensa, você está com dependência química, você vai chegar lá no quarto agora, você não vai aguentar, porque tem dois tachas pretas aqui. E mais alguns outros ansiolíticos. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou, eu vou aguentar. E daqui a um tempo eu vou contar para vocês como está sendo. E aí 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 E aí